Benefícios de meditar. Qual o benefício que a meditação traz para a sua vida? É o tema do nosso vídeo de hoje aqui. Meditar transforma a sua vida. E por que meditar transforma? Eu não estou falando aqui de meditação, de horas de meditação. Estou falando aqui de cultivar na sua mente o silêncio mental. Isso aí. Você é o criador da sua realidade. Você cria a realidade que você está vivendo. Eu sei que é desafiador olhar para a sua realidade e dizer Eu estou criando essa realidade? Uma realidade que eu não quero? Sim. E você está criando através daquilo que você pensa todo o tempo e sente. Os teus pensamentos geram sentimentos e esses sentimentos geram ação. E aí entra o maior benefício da meditação. Porque quando você medita, quando você silencia a sua mente, você chega no ponto de silêncio mental. E isso, às vezes, pode ser um segundo que você conseguiu parar o fluxo de pensamento. Você começa a observar quais são os pensamentos dominantes da sua vida. Então, na minha experiência, na minha visão, o maior benefício da meditação é se auto perceber. Perceber quais são os pensamentos dominantes hoje na sua vida. Os quais estão criando a realidade que você não quer. Claro que a meditação tem inúmeros benefícios. Relaxa. Deixa você mais em paz. Faz com que você sinta-se conectado com o seu verdadeiro eu sou. Mas só que para chegar nesse estágio, você precisa primeiro eliminar o fluxo de pensamento negativo na sua vida. Sim, você estar atento a quem você está sendo hoje. Quais são os pensamentos que têm feito parte da sua vida. Qual é a sua comunicação. E você entendendo isso, você muda. E aí você passa a criar a realidade que você quer. Então, na minha experiência, na minha visão, o maior benefício da meditação é saber exatamente como você foi condicionado. Quais são as frases, quais são os sentimentos, a percepção de quem você é. E a partir do momento você faz uma análise. Essa é a vida que eu estou querendo criar? Essa é a vida dos meus sonhos. Eu quero ser uma pessoa estressada. Eu quero ser uma pessoa com medo. Com sentimento de insegurança. Eu quero ser uma pessoa feliz. Uma pessoa plena. Uma pessoa alegre. E para isso, é necessário mudar a comunicação. E a meditação faz com que você depois, no dia a dia, você se perceba. Quando você vai falar algo negativo, ou quando você está com medo, quando você está estressado. A meditação te traz para o momento agora. Então, hoje, comece a praticar a meditação. Cinco minutos por dia, focando na sua respiração, você já está no processo de meditação. Você não precisa passar o dia inteiro meditando. Depois que você aprende a meditar de forma correta, você medita trabalhando. Você medita fazendo as coisas do seu dia normalmente. Então, comece pelo respirar profundamente. Sentir a energia do seu corpo fluindo. Cada vez que você pensar de forma negativa, cancele o pensamento negativo. Fique no momento presente, no agora. E você já está dando passos aí para começar a meditar. Então, se você quiser saber mais aqui sobre o meu trabalho, aqui embaixo desse vídeo, vou deixar links para você conhecer meu site, meu blog. Outros vídeos aqui do canal, onde eu explico e ensino técnicas de meditação. Também vou deixar aqui o link do meu canal do Telegram, onde eu coloco postagens de novos conteúdos. E também o link aí de um curso que eu fiz agora há pouco, gratuitamente. Peça e seja atendido em três passos. Clique aí, participe aí desse mini curso gratuitamente. Comece hoje a criar a vida que você quer. E use a meditação como uma ferramenta poderosa de desenvolvimento pessoal. Aqui na lista de vídeos que eu crio aqui no YouTube, tem uma playlist chamada Meditação. Lá eu explico como você pode meditar. Como você pode usar a meditação aí no seu desenvolvimento pessoal. E eu vou te dizer uma coisa. Dentro dos meus treinamentos, dos meus atendimentos com os meus alunos e clientes, eu aplico a meditação, não somente a meditação, mas também a meditação dentro de um método. Um método que te deixa integrado com você. Que eu chamo o método Ser Feliz e Ser Você. Quando você aplica esse método na sua vida, você transforma a sua realidade. Você cria a realidade que você quer. Tudo está como você se sente. E perceber como você se sente é fundamental para criar a realidade que você deseja. E a meditação, mais uma vez, vou reforçar aqui, deixa você no momento presente. Faz com que você perceba qual tem sido as palavras, pensamentos que você tem dito no seu dia a dia que estão criando uma realidade ansiosa, uma realidade de medo, uma realidade de insegurança em sua vida. Mude a forma como você pensa e sente que você começa a criar uma nova realidade. Deixe aqui embaixo os seus comentários. Deixe as suas dúvidas. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas. Deixe o seu like aí. Vamos mudar esse paradigma que nós vivemos hoje. De uma sociedade só pensando em medo, insegurança e criando mais estresse, mais raivas. Raivas não, raiva. Pessoas totalmente estressadas. Pessoas totalmente reativas. Criando aí um mundo cheio de dor. Cheio de competição. Vamos mudar essa realidade. E a mudança começa em nós. Nós devemos mudar aquilo que nós queremos mudar no mundo. Quando fizemos isso, nós transformamos, além da nossa realidade, a realidade de todas as outras pessoas que estão ao nosso redor.